E estamos aqui para mais uma nossa antivíquia clínica no absurdo de pintura digital celularizada. E hoje a gente está aqui na parte 2 do nosso reagindo às peripécias da galera que anda desenhando aí pelo Ibis Punch no TikTok. Vamos ver aqui hoje a segunda parte do nosso reagindo. A gente vai ver aqui. Hoje a gente tem a participação especial dos nossos inscritos. Eu quero agradecer a participação de todos que me mandaram no Instagram, que eu falei ontem na comunidade. Eu coloquei ontem, já ligeiro, para gravar no outro dia. Então bastante gente te mandou, não vai dar para colocar todos aqui, senão o vídeo vai ficar enorme. Então no próximo vídeo a gente vai fazer um só com inscritos. Hoje eu vou colocar o de vocês no meio, então não vou reagir só o de vocês. Então vai ser um aleatório e vou colocar inscritos, a participação especial dos inscritos. Então fica aí ligado para ver se o seu desenho vai aparecer aqui hoje. Então vocês fiquem ligados para quando eu for lá na comunidade, vocês mandam o desenho para mim, que é para eu reagir no próximo vídeo. Então bora lá. Bora lá ver o que vai fazer. Eu fiz uma rodela. Vai pintar a rodela de preto. Como sempre. Fez essas piadas aqui. Mas não sei o que está fazendo. Está fazendo uma arrumação aí. Botou aí uma sopa. Está parecendo uma sopa, sabe? Que caba é isso aí. Está parecendo aí que é um negócio de temperatura dentro da terra. Aí colocou aí um plano. A borrada. Aí está balançando aí. Porque esse resto aí, sabe? Isso não vai ficar bom não. Estou certeza que esse resto vai ficar feio. Eu acho que isso aí é para ser um planeta. Só isso. Agora aqui é de um inscrito já. Vamos ver aqui, ó. O desenho do Everton. Clima. Clima? Ah, é C. Lima. Olha aí. Rapaz. Fazendo um cenário já. Tacou logo dois pontos de fuga aí já para fazer um negócio de perspectiva. Meu amigo, o caba está ligeiro. Bora ver. A gente está copiando ali uma imagem. Olha só. Interessante. Ele fez ali um chãozinho, todo um coisado. Botou umas rodelas nas pedras voando. Aí botou uns highlightzinhos. Sucesso. Um molequezinho com a cartola com chapéu de mago. Você vai ver que é boa. Um cajado. Olha só. E aí brilhou e terminou o desenho. Olha aí. Bacana. Gostei bastante, senhor Everton. Everton. Olha aí. É o seguinte. O desenho ficou massa. Agora vamos para as dicas. O desenho ficou legal. Só que quando a gente vai fazer cenário, a gente tem que usar uns brushes mais duros. Porque assim, se a gente usa um brush muito macio, muito fofo, vai dar a impressão que o desenho está borrado. Seu desenho ficou legal. Você pegou uma foto, desenho de outra pessoa. Isso é interessante, né? A gente pegar um desenho de um artista que a gente gosta e tentar copiar. Tentar imitar para a gente tentar entender o que está acontecendo ali. Porque eu vejo muito que a galera só quer criar. Ah, eu quero criar. Eu quero ser o criativo. E acaba não estudando, né? De fato, né? Pegando uma coisa para copiar para ver como é que funciona. Isso é interessante. A dica é. Quando for fazer cenário, use um pincel duro que pode tacar um brush mais duro que tiver. Que é para deixar tudo marcado, né? O que deixa o cenário interessante é as bordas, né? Aquelas bordas bem secas, bem marcadas. Quando a gente usa um pincel muito fofo, dá a impressão que está desfocado, que está meio borrado. Então, cenário bacana. Vamos para o próximo. Vamos lá, Dona Nascimento Taizai. Vamos ver o que vai fazer. Acho que vai melhorar o desenho. Porque o desenho está todo cagado, né? Todo... Duro, bicho. O caba se empregado a desenhar um negócio desse aí e pagar. O cara, ó. Pagaram para fazer essa animação e sair isso daí, meu amigo. O caba... Se fosse eu chegar com uma peixeira... Quem foi que 10 minutos aqui, meu amigo? Fui atrás. Vamos ver se vai ficar bom, tá? Acho que está corrigindo, né? Para deixar bonito. Estou pensando que tem jeito não. Rapaz, vamos ver se o caba for bom mesmo e vai se garantir. O cara botou assim, meu Deus, isso é impossível. É confirmado, gente. Não dá para melhorar o que já está estragado. Vamos lá, vamos fazer cabelo e bispante. Primeiro, coloque uma cor base. Vamos lá. Tutorial. Depois, faça uma nova camada. Aí, pegue o pincel redondo. Uma cor um pouco mais escura. Olha só, vamos lá. Vê se vai ficar bom. Faz em cima e embaixo. Eu acho que ela não pegou uma cor muito escura, não. Ficou muito claro, velho. A gente podia ter escolhido uma cor mais escurinha. Que ia ser bem mais rápido. Eita, vai repetindo o processo. Com o tom mais escuro. Até chegar no tom preto. Será? Olha o trabalho merdão, viu? Depois, coloque um ciozinho, olha aí. Para dar um mistério. Olha o mistério. Aí, para botar adicionar, vai ficar brilhoso. Era isso. Então, é o seguinte. Aqui, a dica que eu posso dar é. Tentem resolver as coisas com o mínimo de esforço possível. Como assim? Dá para a gente fazer um cabelo interessante? Passando umas três pinceladas. Em vez de você ficar, tipo, pegando corzinha. Cozinha escurecendo aos poucos. Você já pega um tom que é bem mais escuro. Já taca ali na base. Já vem com brilho. E você já tem quase tudo pronto. Aí, você só vai trabalhar com os detalhes. Cabelo, a gente faz muito fácil. A gente faz, ó. Uma pincelada. A cor base. Aí, depois, você já passa uma sombra. Já pode passar um brilho. Num lugar específico. E, depois, você já vai só detalhando. Dá para fazer muito rápido, né? Tipo, se você ficar, tipo, cada um escurecendo aos pouquinhos. Ah, vou escurecendo. Ah, vou clareando. Taca no brilho. Vai demorar muito tempo, tá? Isso parece muito técnica de desenho. No papel, que você vai fazendo um fio a fio. Aí, você vai aqui, ó. Escurecendo. Isso é um trabalho medonho. Mas, no digital, a gente tem a possibilidade de avançar um pouco aí. As casas e fazer um pouco mais rápido. Então, bora para o próximo. Mais um inscrito aqui do canal. Thales. Thales Arte. Vamos ver aí, ó. Já está desenhando a mulher maravilha, rapaz. O Kava já meteu, foi... Meteu, foi. A chibata foi com força. Tá aí, ó. Ela está fazendo aí a armadura dela. Ela é bacana. Rapaz, o Kava é bom, viu? Usando meu pincel, rapaz. Ah, moleque. Sem vergonha. Usando minha arma, vai ficar fácil. É, rapaz. Foi bomzinho, né? Então, quando eu vi a primeira vez, já me cabulei. Falei, ixi, maria, maluco. Pegou uma foto. Aí, eu vi que era desenho. Falei, ixi, maria, rapaz. Tinha que ser meu aluno. Aprendendo com o mestre, né, papai. Rapaz, é sucesso. Isso daí, ó. Quer achar graça, p***. Esse papai aí. Caraca, velho. Não tenho o que dizer não. Cabra é bom, viu? Cabra é bom, rapaz. A dica que eu posso dar é continue nesse caminho que você já está ficando, ó. Já está fera. Aí, é só questão de, com o tempo, você vai refinar mais os detalhes. Vai conseguir ter um nível de renderização um pouco mais avançado. Mas, é com o tempo, tá? A gente trabalha isso com o tempo. Você já está ótimo. Já tem uma compreensão absurda dos fundamentos, né, do desenho. Tá de parabéns, Tales Art. Próximo. Isso daqui aparece aqui direto, rapaz. Aqui já faz parte do canal, praticamente. Aqui é a Lulu. Vamos ver o desenho da Lulu. Colocou ali as cobalhas, está passando a sombra aí. Passou um roxo, oxe, mano. Conversa essa, rapaz. Como ia apanhar o que eu quero ver. Que lindo. Mas lá passa uns vermelhos, passa uns negócios. Que diabos. Mas olha aí, rapaz. Está ficando bom o negócio. Passou ali um draminha ali do lado. Pintando os beijos. Pintando o brilho no cabelo. Colocou ali umas florzinhas. Agora só dá pra ver cadê o pincel aí. Minha filha, é assim mesmo. Pessoa besteira, né? Não. Então por que tu riu quando eu falo? Hoje. Hoje. Eu esqueci até o que eu quero falar, bicho. Então é o seguinte. A Lulu desenha muito bem. Mas olha só. As dicas aqui pra gente dar. Eu vejo que no processo dela, ela está usando muito... Ela está usando quase assim um... Como se ela estivesse maquiando. Sabe? Passam as tintas assim. E depois mancha daquela borrada, daquele negócio lá. Ela está praticamente imitando esse processo. Eu não recomendo vocês fazerem isso. Porque fica aqui, ó. A borda aqui do queixo do desenho dela. Ficou faltando informação. Então vocês têm que preencher. Tentar preencher o máximo. Os espaços todos do desenho, da pintura. E ir trabalhando ali a questão dos volumes. Mas a pintura está boa. É outra dica aqui pra Lulu. Você está fazendo o olho muito... Parece que o olho não está encaixado no rosto da pessoa. Pode colocar uma parte em cima mais preta. Ou os cílios, né? Que às vezes percebe que fica um pouco clara essa parte aqui. Mas de resto, está legal. É só a questão de você conseguir preencher melhor o rosto. O seu desenho, a sua pintura, né? Porque ficam as bordas faltando, né? As partes ficam faltando... Ficam faltando cor. Ficam faltando sombra. Mas de resto, está muito bom. Está excelente. A Lulu está de parabéns. Vamos para o próximo. Mais um inscrito aqui. O Eliseu. Ele está... E tacou... A referência aí foi com gosto. Ele tacou... Ah, eu quero ver um desenho assim aqui agora. Porque ele está deixando mim para os cabelos de fogo daquele anime lá. Que tem espada. Que o poder dele solta umas águas. Ah, piada. Daí, colorindo a ele. Interessante, Eliseu. Então, é o seguinte. As cores, eu achei legal ficar as cores da tua pintura. O que precisa melhorar no teu desenho é o seguinte. É o teu desenho em si. O rosto. Tem que fazer o rosto mais estruturado. O corpo mais estruturado. É um desenho que tem uma certa dificuldade, né? Tem roupas. Tem fogo. Tem vários elementos acontecendo. Então, é interessante a gente começar a aprender. Tipo, uma coisa de cada vez, né? Mas, por enquanto. Essa é a dica aí para Eliseu. Melhorar a estrutura do seu desenho. E aí, isso está bacana. Reagindo mais um inscrito aqui. Aí, o... Vendas. O que é teu nome isso aqui, bicho? Vendas Online. Eu fui pesquisar teu nome no TikTok para ver se eu achar o vídeo no TikTok para ser mais fácil. Apareceu uns vídeos esquisitos, rapaz. Apareceu umas mulher arreganhada. O que é teu nome, rapaz? Eu vou pesquisar depois. Tá aí. O desenho do Vendas. Então, o desenho do Vendas, Vendas. Eu não sei falar teu nome, bicho. Me desculpa se eu estiver errando aí na pronúncia, mas é porque eu não sei como é que fala. O top todo ficou legal. Ficou bacana. Eu gostei das cores, tá? A dica que eu vou te dar é a mesma que eu dei para o... Para quem foi mesmo? Para o... Para o... É, Everton. Avala. Avela. Avela. Então, a dica que eu vou te dar é a mesma que eu dei para o LZ, o que é a estrutura do desenho, né? Porque tu fez um olho muito grande, né? Ficou um pouco desproporcional. Então, é questão de melhorar a estrutura do seu desenho para você fazer, né? Para a sua pintura, consequentemente, melhorar. Mas, de resto, ficou legal. Gostei do cabelo, gostei das cores, né? Ficou com um pouco mais frio aqui embaixo do pescoço. Interessante, gostei. Só melhore na estrutura, né? Fazer um olho mais harmônico, fazer um nariz mais interessante, uma boca, um gosto, né? Interessante. E essa é a dica que eu tinha para dar para você. Então, era isso o vídeo, galera. Espero que vocês tenham achado legal aí. A segunda parte do nosso reality, a galera gostou, né? Falei, faz de novo, faz de novo. E traga seu amigo. Então, tipo assim, como é que eu vou trazer ele se é o que eu vou para a casa dele, né? Tipo, eu gravo na casa dele. Então, ele prova... Ele vai até aqui. Não sei como eu mandar ele embora daqui, né? Mas, era isso, né? Como eu falei, não deu para trazer todos os que me mandaram, tá? Mas, eu agradeço a participação de todos, né? Fica para uma próxima. No próximo vídeo, eu vou fazer um... Analisando exclusivamente o desenho de vocês. Vou analisar o desenho de vocês. Vou dar dicas, né? O que é que vocês precisam melhorar. E aí, eu vou um dia colocar aqui na comunidade. Eu vou colocar no Instagram também, né? Que a galera já ficar esperta para me mandar os desenhos para eu dar aqui a analisada no canal. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Quem sabe?